Meninas, eu vim falar pra vocês, passar no canal da Mayra Liz Moura, a parceria do canal. O link do canal dela tá disponível sempre aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer, tá bom? E segue o vídeo aí, deixa o like no vídeo, gente, que é muito legal. Dei muitas dicas aqui no vídeo, tá? Compartilha nas redes sociais, comenta aqui embaixo. Às vezes, gente, eu só comenta o coraçãozinho nos comentários de vocês, porque se for interagir cada comentário, é bastante comentário. Então eu interajo sempre nos vlogs, falo o nome, mando beijos e é isso. Fica com o vídeo, vou no canal da Mayra, é esse que sempre passa aqui ou aqui na tela, tá bom? Oi, minhas flores, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai deixando o like, bem-vindo ao canal Vida de Casada Vlogs. Eu sou a Rafaela Araújo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês querem canal divulgado, tá começando agora no YouTube. Se vocês têm lojas, tem Instagram, tem Facebook, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram que eu divulgam, o link do meu Instagram, Facebook, tá sempre aqui embaixo. Pode comentar bastante aqui embaixo que eu vou divulgar você. A gente pode fazer de tudo, assim, pra crescer, tá bom? E eu vim aqui no começo do vídeo também mostrar, ó, tem esse tripézinho, ó. Vocês me falam bastante. Tem o pó de selfie que eu não sei onde eu coloquei. Tem também o suporte que a Marião me mandou lá do Rio de Janeiro. Sou muito grata a ela, muito feliz também. Me ajudou muito e me ajuda bastante esse suporte. E a Sandra também que mandou o pó de selfie me ajudou bastante. E esse aqui foi uma menina aqui da minha cidade que me deu. Eu fui comprar, ela me deu. Que bênção, né? E é isso, gente. Me acompanha no Instagram que eu posto store por lá. Eu só não posto muito, mas vou tentar começar a postar, tá bom? E eu tô fazendo janta. Hoje é segunda-feira. A gente fica até perdendo os dias. Aqui eu tô fazendo um franguinho no molho, né? Ali feijãozinho que já tá pronto. Aqui é o arroz. Vim falar uma coisa pra vocês, gente, que muda tudo. O que que muda tudo? Eu comecei a usar, vou fazer assim, Aluís. Comecei a usar limão no frango. O frango caipira, ele não tem esse cheiro forte que o frango de granja tem. Por quê? O frango de granja, ele tem muita vacina, muita ração, essas coisas, né? Você não vê que vai comprar um frango no mercado e tá tudo estufado, assim, aquele frango lindo. É porque é muitas coisas que se coloca no frango, muito conservante também. E a hora que a gente vai fazer, tem aquele cheiro mais muito forte. Que, nossa, me dá até ranço pra comer, é verdade. Eu até tava meio assim, dispensando o frango, gente, porque tava muito forte o cheiro, né? Eu descobri que... Eu já tinha usado o limão no frango antes, mas nunca tinha percebido. Descobri que o limão, gente, muda tudo. Vocês não têm noção. Eu sei que vocês usam, tem gente que coloca vinagre. Eu não tenho vinagre em casa, não tenho o hábito de usar, né? Então, eu vou tentar usar o vinagre, que ajuda bastante também. Mas o limão, ele é mais bom, né? Mais natural, essas coisas. Gente, limão, muda, muda. Ai, meu Deus, que delícia. Olha o cheiro que tá esse frango. Vocês não têm noção do cheiro que tá esse frango, gente. Olha. Ó. Que delícia. Se fosse só eu não tinha colocado limão, não ia estar esse cheiro ingostoso, né? Agora, são exatamente 8h18 da noite, ó. Tá vendo? E tô respondendo vocês aqui no store... No store, não. Aqui no direct do Instagram. Muita gente que querendo parceria. Muita gente que faz orçamento. Gente, é muito gostoso esse negócio de parceria. Vocês não têm noção. É muito bom também ver que as pessoas confiam na gente, né? E dá resultado sim, gente. Pode confiar em mim que dá resultado. Se não ganha inscrito, tá bom? Pode confiar em mim. Às vezes tem pessoa que... Ah, será que... Que eu vou fazer isso? Será que não? Vai pra confiar, tá, gente? A Maria tá aqui, ó. No quarto, né, meu amor? Sentindo desenho no tablet. Gente, eu recomendo muito tablet pra criança, ó. Claro, tem que dar ordem, né, gente? Hora de brincar, é hora de brincar. Hora de tablet, é hora de tablet. A Maria tem as horas dela. Então, ela já sabe. Ela já tinha no meu celular, ela via. Então, ela já... Até tava prendida já. Eu tô assistindo aqui, é... Vídeo no YouTube, né? Epa. Nossa, foca aí. Ó, tô assistindo um vídeo. Tô assistindo um anúncio. O anúncio ajuda bastante. Gente, anúncio é esses vídeos que passam, tá vendo? Tá passando o vlog. Quanto, penso que não. Esse anúncio, ó, esse anúncio tem dois minutos e pouco. Não, ele tem mais de dois minutos. Já faz dois minutos que eu tô assistindo. E eu não pulo, ó. Tem a opção de pular, mas eu não pulo pra ajudar a pessoa. Tá bom, ó? Eu ajudo... Pra ajudar essa pessoa. Então, eu assisto os anúncios, né? Assisto todos os anúncios. Não interessa, gente, se é 10, 30 anúncios, 20... Sei lá. Eu ajudo de coração. Eu ajudo todos os canais que têm anúncios. Porque é através disso que as pessoas têm um dinheirinho delas, tá? Gente, como que é isso, né? O canal da gente é pequeno. Não é tanta coisa que as pessoas acham, né? Mas ajuda muito. Eu sou muito grata a Deus, entendeu? Então, gente, é isso. Vou fazer uma saladinha de tomate. Eu faço, sempre faço aqui, ó. Pessoas, tem gente que vende tupperware, vende revistas, essas coisas. Pra chamar clientes, né? Às vezes, né? Naquele mês não foi bom, tal. Entra em contato comigo. Eu posso divulgar a sua revista. Seu nome. Eu posso passar o WhatsApp. Sei lá, gente. Pra ajudar vocês. E ajuda bastante, tá? Eu vou fazer metade, assim, ó. De tomatinho. Aqui. E... Eu acho que eu volto só amanhã, né? Terça-feira, tá? Pra terminar, você vir começar o vlog. Falar um pouquinho pra vocês. Conversar aqui. Sou muito agradecida a vocês por tudo, gente. Pelos comentários. Por você assistir. Deixa o like no vídeo. Não esquece, gente. É só descer o vídeo e deixar o like, tá? E até amanhã. Ou até daqui a pouco. Se eu tiver alguma coisa interessante, eu venho mostrar. Tá bom? Meninas, mês que vem, agosto, é o aniversário da minha mãe. Então, eu queria fazer um bolinho pra ela, sabe? Alguma coisinha, né? Que ela merece muito mais que isso. Não tem preço que pague. Tudo que ela faz pela gente, sabe? Que ela fez por mim, né? Já. Foi por mim, pelas minhas irmãs. Então, se você faz personalizado, me fala lá no direct do Instagram, né? Pra gente fazer uma parceria. Eu quero fazer alguma coisinha no aniversário dela, sabe? E eu quero dar lembrancinha, essas coisas personalizadas. Então, se você faz, me chama lá no Instagram pra gente conversar, tá bom? Hoje é terça-feira. Vamos gravar mais um dia, gente. E olha, eu tô com essa touca que a leitora Márcia, eu acho que foi assim o nome dela. Beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô amando essa touca. O cachecol tá guardado. Mas quando é pra igreja, assim, eu uso, né? Então, tô com o cabelo solto. Porque vai ver o cabelo um monte, né? Então, tá tudo meio espantadinho, ó. Tudo ufo, azento. Não tem problema. Então, gente. Vocês querem ver quantos graus tá aqui na minha cidade? Olha. Bom, pra muitas pessoas vão falar assim, ai, tá calor. Calor, Fê? Pra mim, esse aqui é um gelo da bexiga. Deixei o órgão aberto, porque eu estudei ontem. Olha o frango aqui. Nem tem que descongelou. Eu acho que mais fácil. Acho que tá mais quente dentro da geladeira do que fora. Porque acho que fora tá congelando mais o frango, né? Deveria ter deixado no congelador. Bom dia, gente. Mais um dia. Que alegria. Olha o sol. Gente, sabia que o sol tá quentinho? Tá gostoso. Nossa, que sol gostoso. Ai, que delícia. Ai, missa. Abra a janela que eles podem se multiplicar. Ah, como eu mostrei no vlog de ontem pra vocês. De ontem? De ontem, de ontem? Vlog de segunda-feira. Não, 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 não. No vlog de terça. Ai, gente, só tô confundindo. Eu tinha limpado em cima, lá em cima, gente. Tava um pó. E ali em cima, daquele lá também. Né? Aquele ali. Tirei as garrafas. Lavei tudo. Limpei esse negócio, esse varão da cortina. Olha, ficou limpinho. Abri aqui também, limpei lá dentro. Essa farinha tá vencida, gente. Que dó, né? Mas é isso. Vou fazer o almoço de todos os dias, na verdade. Ó, uma cadeira em cima e uma cadeira embaixo. Vai entender, não é verdade? É. Gente, muitas pessoas novas no canal chegam. Ah, por que essas cadeiras em cima da mesa? Tem micro-organismos, não sei o que. Né? Pra vocês que é nova, minha casa limpa todos os dias. Claro que tem, gente. Mesmo a gente limpando, tem bactéria. Nossa, elas nunca fogem da gente, né? Mas minha casa limpa, minha mesa limpa, minha cadeira limpa. Uma hora vocês vão ver no chão, outra hora vocês vão ver revezado. Uma hora no chão, outra na mesa, gente. Ai, a vida é assim, né? Eita, nós. Vou arrumar elas daqui a pouco. Vamos abrir a janela. Opa. Oita. Olha que dia lindo. Olha que dia lindo. Dia tá esplêndido. Na verdade. Acho que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Não sei o que é. Olha, já tá esquentando a minha cabeça só aqui, ó. Ah, gente, eu vou levar o banheiro. Então, pra o banheiro. Tá vendo o patati, amor? Tá? O que? Eu coloquei o patati aqui, Maria. Vê, ó. Meninas, tô aqui enxaguando meu banheiro. Olha como está. Tô falando pra lavar a pia, né? Que eu tô usando ela pra encher. Enxaguar. Lavei todo o banheiro, ó. Lavei todo o banheiro, ó. Toda a parede também, ó. Bem limpinha, gente, ó. Pera aí, já vem encardida, ó. Tá vendo? Aquele cantinho, eu sempre tem que tirar aquele encardinho ali, gente. Mas não consigo. Já deixei de molho que boa. Não faz. O continho eu vim pra tirar. E olha. E... O que eu ia falar pra vocês... Ai, gente, tô chique, ó. Meu cifre acabou. Aí, eu queria tirar os... Enferrujadinho do chão da máquina, da centrífona, ó. Tá vendo? Ela fica aqui. Vocês veem como o cifre ajuda, né? Agora, vamos terminar de enxaguar aqui. E já que eu volto. Eu areei também esse aqui, ó. Do banheiro. Tá vendo? Ficou bem riscadinho, mas sem problema. Já era usado, sabe? Mas ficou bonitinho o areadinho. Ela lavei a centro da Maria, deixei aqui escorrendo. Esse aqui é próprio pra deixar o centro da Maria. Próprio não, né? Eu que apropriei ele pra ele. Entendeu? As coisas tudo ali, ó. Meu almoço tá cru ainda. Mas é isso. Vou chegar aqui. Já que eu volto. Quem é mais bagunceiro do que eu na cozinha? Olha só, gente. Onde que janta? Olha a bagunça que tá esse fogão. Ó. Olha isso. Derrubei o negócio aqui. Eu vou colocar aqui pra... Pra refogar o frango. Espirrola tudo que eu tava vendo. Tem nozinho, né? Tá vendo? Aí... Sai nozinho. O que aconteceu, né? Espirrola tudo do lado. O fogão tá lindo, ó. Ó o feijão. O arroz. Aí eu coloquei limão. De novo, gente. Porque muda tudo. Muda e... Limão é vida, entendeu? Daí eu não tenho fazão. Porque eu gosto de usar fazão. Não tem, gente. Tem que ficar sem isso. Aí o que eu ia fazer aqui? Ó. Vou fazer suco de beterraba. Com laranja. Vou ver se a laranja tá boa, né? Vou espremer, ó. Vou usar metade dessa beterraba. Não uso toda, tá? Ai, muitos de vocês estão falando. Rafa, o que aconteceu com seu canal? Qual entra? Não tem nenhum conteúdo. Gente, é só vocês clicar em vídeos. Que tá cheio de vídeo aqui. É que eu fui tentar fazer uma playlist. Fui tentar arrumar. É só estrago. Eu não sei fazer, entendeu? Aí eu vou ter que arrumar de novo, entendeu? Mas pode vir. Que tá cheio de vídeo. Não... Não tá sem vídeo. Não aconteceu nada, entendeu? É que eu fui tentar arrumar. Acabei... Não sei arrumar nada. Eu vou ter que consertar lá de novo, entendeu? Mas obrigada a todos que enviaram lá no direct. Rafa, o que aconteceu? Aqui no comentário. Sueli e Marques. Beijos. Falou que tava muito preocupada, né? Que foi ver meu vídeo e foi procurar Vida de Casada Vlogs. Não achou nada. E a Sueli... Sueli é Vida de Casada Vlogs. Ela fala Vlogs. Daí você não acha nunca meu nome. É Vlogs, amiga. Tem uma leitora que corrigiu ela. Eu esqueci o nome dela. Beijo pra vocês. Eu esqueci seu nome. Mas ela me segue no Instagram. Sua leitora que corrigiu a Sueli. Vai, foi muito engraçado. Mas é isso, gente. Eu vou terminar aqui. Vou pôr na tampa, né? Passar aí toda a água. Esse é o frango da paciência, ó. Entendeu? Ele tá, ó, embaixo. E vou pegar a tampa. E, gente, eu falei pra minha esposa trazer alface. E vocês têm muita curiosidade como que eu guardo alface. Como que eu, né? Como que eu higienizo essas coisas. É muito simples. Não tem nem assim que mostrar. Mas vou fazer um vídeo de alguns minutinhos, sabe? Algumas dicas também pra vocês. Como eu faço, né? Mas é bem simples, gente. Não tem nada de segredo, né? Mas só pra vocês, né? Manter a calma aí. Falar, né? Ah, ela mostrou pra gente. É legal. É gostoso quando uma pessoa mostra, né? A coisa diferente que faz pras outras. Mas é isso, gente. É que eu volto. Meninas, eu já almocei. Aí, ó. Essa aqui é coisa de mercado. Laranja. Camaria. Tanto amo. Ó, gente. Que lindo o brilho da laranja. Mas eles passam um produto pra ficar assim. Tanto na laranja quanto na maçã. Aí, quando for comer maçã. Se eles comerem com casca. Lava bem pra tirar esse brilho. É um negócio. Um produto que eles passam. Aí, esse morango aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dentro desse pote. Lá vai. Eixar bem lavadinho. Mamãe. Aí, banana. Aí, trouxe ovos. Ovos. Aí, trouxe alface também, ó. Tá vendo ali? Aí, eu vou fazer um vídeo separado. Pra vocês. Como eu... Como que eu faço com alface, né? Cada um tem o jeito de fazer. Então, eu vou mostrar o meu jeito de fazer. Aí, ó. Olha, ó. Ih, que mais? Feijão. E tem um sazão aqui, gente. Não sei onde que enfia o sazão. Ah, aquele sazãozinho vermelho, sabe? Tá uma bagunça aqui. Eu preciso arrumar esse lugar, gente. Menos que... Aqui, achei. Quando que eu vou arrumar, não? Ó. O sazão, ó. Esse aqui. Eu não troco ele por nada. Ó. Esse aqui... Eu não gostei dele, não. Eu tenho gosto de café. Eu não tomo café. Por isso que eu tô falando, gente. Gosto de café. Não é, Maria? Agora, bora limpar o fogão. Ó, que fogão limpo, ó. Que lindo que ele tá, ó. Olha o derrubado. Bagunça. A louça. Nossa, o irmão tá congelando, gente. Olha. Esse morango aqui, eu vou abrir. Vou abrir um pouquinho. E vou pôr ele. Vou conservar ele aqui. Conservar não, né? Que amanhã já não tem mais. Porque esses morangos aqui, eles... Apodrecem rapidinho, sabe? Então, não pode ficar muito tempo fora e nem dentro de ladeira. Porque ele vai embora rapidinho. Não sei por quê. Tô abrindo ele. Gente, tem gente que vende morango? É assim. Eles colocam os bonitos de cima e embaixo os mais feinhos. Vamos ver aqui. Como que tá? Vou pôr tudo aqui, ó. Tá meio coisadinho, mas eu vou dar um jeito. Vamos ver. Ah, esse tá bom, ó. Tudo bonitinho, ó. Esse não tá coisado, não. Eles tá todos bonitos. Aí eu faço assim, né? Eu faço assim. Eu vou lavando, gente. Um por um. Mas por enquanto eu tô com meio com pressa. Vou deixar assim de molho aqui, ó. Daqui a pouco eu volto e lavo ele bem lavadinho de novo. Mas ficou assim. Pia limpa. Olha que lindo. Essa faca eu usei pra cortar o moranguinho, sabe? O negocinho verde pra Maria. Né? Olha o meu fogão, gente. Impecável. Quem diria aquele fogão tudo cheio de óleo, né? Lavei esse negocinho ali do fogão, sabe? Os olheiros. Lavei esse aqui também. Ó. Tudo limpinho. Limpei a mesa. Os morangos tá aqui ainda. Eu lavei e coloquei outra água. Deixei de molho assim. Aí. Agora eu vou limpar o meu chão, ó. Gosto tudo livre, gente. Catei as coisas do chão. Coçados. Os brinquedos que a Maria tava brincando, ó. Guardei tudo. O fogãozinho dela eu coloquei ali, ó. Meu chinelo eu coloquei aqui. Tá limpinho, tá, gente? Bati o sofá. Ainda não doei, gente. Olha que tanta coisa. Ai, eu tô linda, né? Tanta gente precisando, né? Mas, ai, meu povo. Olha esse frio que tá. Tem roupa ali também. Não sei. Vocês vão falar, Rafa, dou pra igreja. Eu sei que a gente vai comentar e... Eu não doo, gente. Porque, assim, a igreja, ela recebe muita, mas muita doação, sabe? Então, é... Vou dividir, né? Um pouco ali pra provopar. Hoje as pessoas também precisam de roupa, né? De jeito de outro vão fazer o bem do mesmo jeito. Então, por isso, eu vou doar ainda. Só preciso do endereço do lugar. Mas como, Rafa? Você mora em Tamarano. Você não sabe a sua cidade, onde quer. Gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu vou ter que ver onde quer. Eu sabia onde quer, mas ele mudou de endereço, sabe? Ó, agora, só vai rechão, ó. Cheio de coisinha, ó. Tá vendo? O quarto tá assim. A Maria tá comendo morango, ó. Né, moça? Moranga, morango. Aí, a coberta tá linda, porque ela tá friozinha, gente. Daqui a pouco eu vou descansar, então... Vou deixar ali. Ó, o banheiro. Tá molhadinho o chão ainda. Mas daqui a pouco eu tô só o pano que seca. Ó. Ficou limpinho. Ou, né, assim, da Maria. Ó, o pia limpinho. Só o espelho tá respingado aqui, mas dá nem pra ver, né? Acho que o meu esposo sujou. Pioratinho, ela tá... Na verdade... Gente, é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. Agora, vou ver o chão. Que no vlog de... De terça-feira, hoje, vocês vão ver o... Né, no ponto de chão, essas coisinhas. Então, eu não vou filmar, tá? E... Ah, o vídeo do alface. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Acho que eu vou fazer, assim, né? Um vídeo que as pessoas gostam de ver bastante. E já vou falando, gente. Cada um tem um jeito de guardar, armazenar as coisas. Tem um jeito de fazer as coisas. Por quê? Às vezes a gente mostra alguma dica, alguma coisa, querendo ajudar. As pessoas acham que a gente deve fazer do jeito delas. Mas cada um tem a sua essência, sabe? Seu jeitinho especial de fazer as coisas, né? Mais um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai no canal da Mayra. Comenta se você quer parceria comigo. Gente, não precisa ter medo. Vai lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Vão conversar comigo. Eu não mordo, tá, gente? Eu sou boazinha. Não mordo ninguém não, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.